Olha, é de quinta, viu? É de quinta achar que literatura é só arte. Ninguém merece essa ideia, né, gente? Como se arte fosse só arte, só uma coisa bonita, só pra passar o tempo. Não dá, né, gente? Isso me irrita um tanto, mas tudo bem. Vamos combinar aqui que todo livro que a gente lê vai defender alguma ideia, algum ponto de vista, vai fortalecer alguma luta, alguma reivindicação. Não adianta a gente se enganar, querer ser inocente, todo livro tem isso, tá? A gente pode falar aqui, por exemplo, do romantismo, que foi uma escola literária aqui no Brasil, pelo menos, que pode ter considerado até um pouquinho assim bem fútil, sabe? A gente podia até dizer assim, ah, lá do romantismo não dá pra tirar nada, mas dá pra tirar sim, porque teve a primeira geração nacionalista que, de um jeito meio cagadinho, tentou formar uma identidade nacional, termos orgulho do país, não deu certo, mas enfim. E também, no romantismo, a gente tem a terceira geração da poesia, que é a condoreira, que a gente teve o Castro Alves. E o Castro Alves percebeu que, através dos poemas, ele podia lutar contra a escravidão. Ele podia lutar a favor da abolição da escravatura. Era a arma que ele tinha. Tanto que ele ia pras praças, pra ler o poema em voz alta, que ele achava que, assim, ele ia mostrar pras pessoas, conscientizar as pessoas, como a escravidão era a coisa mais absurda que existia. Tem muito livro que a gente lê, que a gente pode pensar assim, ah, é um livro só pra passar o tempo. Isso aconteceu comigo há uns dias atrás. Peguei um livro chamado O Último Rei do Rock, do Carlos Maltz, e disse, ah, eu vou ler só pra me distrair, não vou nem em nada, isso aqui é só a mão. Até achei que era um livro meio bobagento. O que que aconteceu? Levei um soco no estômago. Levei, porque era uma distopia, era uma coisa muito louca, era jogando na cara da gente o quão a gente é manipulado por quem? Pela arte. Que loucura, né, gente? Essa arte aí, que não deve reivindicar nada, é a que tava manipulando a gente lá no livro O Último Rei do Rock. Também gosto de dar exemplo, por exemplo, como era antes de você. Ai, um romantinho! Ai, nossa, tão água com açúcar! Mas, a escritora Jojo Moyes colocou lá aquela clínica, na Suécia ou na Suíça, não me lembro agora, que as pessoas vão lá pra cometer eutanásia, né, o suicídio, enfim. Contando isso na história, ela já tava dando um ponto de vista aí. Será que ela é a favor de quando a pessoa não tem mais cura de uma doença, quando a pessoa já tá sofrendo demais, que ela possa tirar a sua própria vida? E isso faz a gente também refletir sobre essa situação. Então, um livro que poderia ser só um amorzinho, romantiquinho, água com açúcar, traz uma reflexão. Um outro livro também, que traz alguma coisa, é a culpa das estrelas. Não preciso nem falar sobre a doença dos dois adolescentes, sobre o adolescente falecer, sobre o adolescente ter doença e ter que tratar e ter que trabalhar com isso, mas os dois adolescentes da culpa das estrelas vão visitar a casa da Anne Frank e a gente sabe muito bem o que que significa o diário de Anne Frank na literatura mundial. Então, será, quantas pessoas será que foram ler a culpa das estrelas sem não saber, sem saber da existência da Anne Frank e descobriram e foram ler esse livro? Então, por mais despretencioso que o livro seja, a gente sempre aprende alguma coisa, ele sempre vai estar defendendo com um ponto de vista, exaltando, destacando alguma coisa muito importante. Esse assunto veio porque uma pessoa falou sobre isso num grupo que eu participo e quis dizer assim que a literatura deve ser e continuar sendo apenas arte. Mas não dá, gente. A gente já tem uma experiência de a arte pela arte com o parnasianismo que tem até vídeo no canal aqui sobre o parnasianismo explicando tudo direitinho sobre ele. O parnasianismo tirou totalmente os sentimentos do poema, começou só a descrever objetos e o que que aconteceu? A literatura virou um diferencial da classe social alta pra baixa. Quem não tinha acesso à cultura ficou cada vez mais distante da cultura por causa do parnasianismo e a arte pela arte não resultou beleza, não resultou melhora da qualidade do conteúdo da arte. Só resultou em distanciamento das pessoas daquela forma artística. A gente não pode esquecer que muitos escritores e escritoras perceberam durante a sua vida que a única arma que eles tinham e elas tinham pra lutar pelas suas pelas pelas suas ideias lutar por aquilo que elas acham justo que elas acham correto era a sua obra escrita. Muitos escritores e escritoras usaram seus romances seus poemas pra lutar por algo e quando a gente tem essa inocência de dizer ai não o livro tem que ser só arte como se ser arte retirasse todas as reivindicações possíveis fica de quinta tá gente então não esqueçam é de quinta esquecer que todos os escritores e as escritoras que a gente tem usam a sua arte como arma contra a violência contra o preconceito contra o racismo contra a homofobia contra tudo que existe errado no mundo talvez pode questionar né ah mas não alcança ninguém alcança sim muitos de nós que lemos que gostamos de ler e que passamos essas ideias pros outros estamos se juntando a esse exército da arma da palavra e do livro então não esqueçam é de quinta essa inocência toda de achar que o livro não é uma arma contra as ignorâncias da vida um beijo pra vocês é um beijo pra vocês que o livro